A questão dos agrotóxicos, hein, Prisco, ainda continua rendendo aqui em Santa Catarina, a gente está falando dos incentivos fiscais, o governo quer cortar, com isso o agrotóxico seria tarifado em 17%, pularia de zero de CMS para 17%, claro que teve uma reação do setor produtivo. Zero, zero que é praticado nos dois estados vizinhos, Rio Grande do Sul e Paraná, e na maioria dos estados brasileiros. Ou seja, o agricultor, o produtor vai comprar insumos no estado vizinho. É, Prisco, mas aí veio a declaração do próprio governador Carlos Moisés contra o incentivo agrotóxico, por questão de saúde e tudo mais, e aí veio a declaração da vice-governadora Daniela Reiner defendendo o meio rural. Agora, essa história deve ter um desdobramento nesta semana, né, Prisco? A grande verdade é a seguinte, o governador está absolutamente isolado. A vice-governadora pensa diferente. O secretário da agricultura é um produtor rural, no caso produção de carne, silenciou. Não tem um deputado subscrevendo a tese de Carlos Moisés? Ninguém, absolutamente ninguém. Tanto é que agora ele foi muito pressionado e finalmente, Fernando, marcou o quê? Uma reunião para quinta-feira com os representantes da agricultura, do agronegócio, para desencadear uma conversa que nunca existiu. O governador simplesmente caneteou, disse que ia cortar os incentivos fiscais e ficou por isso. Então, agora o governador vai ter que buscar aí um entendimento sobre pena e ampliar o brutal desgaste político que está sofrendo. Não é uma questão pontual, não é uma questão conceitual, é uma questão geral. O governador se colocou contra o setor da agricultura, setor empresarial, contra a sociedade, contra a classe política e nem a vice-governadora está com ele. Opinião de Cláudio Prisco Paraíso, mais lá no blog do Prisco. Obrigado, Prisco. E também no News, um pouco mais sobre essa situação dos incentivos fiscais e também da taxação dos insumos agrícolas. O SBT News começa às 7h20 com aí o Gianni Silva e o comentário de Cláudio Prisco. Até lá, Prisco. Até amanhã. Tchau, tchau.